Nossa Alô Olha mano, tu nem vi a sua morinha, mano Alô Alô Que foi? Oxi, tá falando sozinho, tá louco Será que o tio André tá por aqui? Porra, não acredito que não tenha uma motinha Nem um tratorzinho aqui, hein, mano Escotilha? Deixa eu ver o que temos aqui de mensagens Você quem fez? Nem fui eu, mas vou falar que foi Sim Pra gente É a gente Nem fui eu que fiz Ganhar uma moral, né? É um bunker? Dá pra entrar naquilo, será? Deixa eu ver o que mais Tio André Tio André Roubaram os trator E as motos E as vacas E tudo Roubaram tudo Levaram Tudo Levaram tudo Não tem nada aqui, velho Cadê as coisas da fazenda, mano? Quem que é esse número aqui que me ligou? Alô? Alô? Salve Visão Visão Visão, então Me ligou? Liguei A gente tem uma notícia pra tu, velho É boa ou é ruim? Mano, depende, velho O... Depende do quê? Ó, o Lobinho, ele é teu tio, né? Eu sou... Não, calma Se eu sou irmão do Austin E ele é filho do Austin Ele é meu... Eu sou tio dele Eu sou tio dele, né? Certo Ele é meu sobrinho Ele é teu sobrinho E se eu te falar que o Lobinho é meu tio? Aí é foda Não tô entendendo mais nada agora Como assim? É que, tipo assim Eu fui adotado e, tipo assim A... A Denver Que é a mãe Da Flavinha Que é irmã Do Lobinho É... Minha tia E ele é meu tio Ah... Vou fingir que entendi, tá? Tá Pra gente não alongar mais isso Porque eu não entendi Mas... Ah... Entendi Ah, entendeu Agora eu queria saber Se você faz parte Da... Da... Árvore Gineológica Da família Eu não sou da árvore Ginecológica Eu acho Não é, não? Eu acho que não é a mesma Será? Eu acho que não é a mesma Árvore Ginecológica Ah... Entendi Tá, tu vai fazer o que? Eu tô aqui na fazenda Esperando que o André voltar Não, não Pode crer Eu vou ver se dá pra colocar a corridinha hoje E daí nós vai Oh, demorou Me dá um salve aí Pode crer É nóis Falou É nóis Valeu É, mano Eu vou explorar mais um pouco a casa do tio André Que pai é esse? Ele falou Foi você que fez o desenho Eu falei sim dele Porque ficou uma bosta Mano, que pai é esse, velho? Que pai é esse? Não, vou botar uma música aqui Vou botar uma música Ele vai ver que eu, tipo Fiquei sentido, mano Calma aí Olha a parte do refrão, mano Será que eu faço com voz no fundo? Tipo, narrando? Fica mais da hora, né? Fica mais da hora, né? Não, eu tô bem, sim Eu tô bem Calma aí, Juninho Isso aqui é que eu cortei cebola Você não gostou? Você não gostou? É porque eu vou fazer melhor Eu vou melhorar no próximo Eu vou melhorar Deixa eu ver Não, eu tô bem, sim Eu tô bem Calma aí, Juninho Isso aqui é que eu cortei cebola Você não gostou? Você não gostou? É porque eu vou fazer melhor Eu vou melhorar no próximo Eu vou melhorar Ficou horrível Ficou horrível Você tá explorando a casa dos outros Que isso? Juninho Como você sabe Aonde eu tô? Você me hackeou Meu Deus, Juninho Me hackeou, véi Conheci Conheci Um Com dois S Um tio novo Tio André Fazendeiro Gente boa Mano Como assim, véi Juninho Tá me ouvindo, mano? Juninho Você me hackeou Ai, eu vou no submarino Arranjei um rolê de submarino Pra mim ir Sai fora, Juninho Sai da minha cabeça, véi O que que você tá fazendo na minha mente, Juninho? Seu porra Canta Canta do dedinho pra nós, aí, Juninho Vamos fazer o julgamento do dedinho Tá mesmo, Juninho? Eu quero Eu quero Me leva Me leva Vamos eu, você, a Blair e o Andy Porque o Andy sabe os segredos do mar Quer levar O submarino com mais quatro Quatro pessoas? Não Não Meus amigos Tá tudo dormindo Onde encontro Vocês? Tô na fazenda Do tio André Caralho, Bruninho grita do nada, né, mano? Com o motoboy do delivery Ela traiu eu Ela pediu comida O motoboy também comeu Com o motoboy do delivery O que que é isso, véi? O que que você tá falando, véi? Ela traiu eu Ela pediu comida O motoboy Aê, Goiânia! Meu Deus do céu, mano Eu tô andando muito com o tio André Aqui na fazenda E prepara que o submarino tá sendo já puxado para a praia Enguinçado na praia Você não acredita Você já viu o mar, filho? Eu já vi o mar Você já viu o fundo do mar? Não, eu não sei nadar Então não precisa de saber Porque o submarino vai transportar a gente Você vai descobrir coisas incríveis Se prepara Não acredito Onde que eu encontro vocês? Vem pra porta do cassino Tá, tá, tá bom Tchau Tchau Fudeu Como que eu vou pra lá? Vou ter que pedir a ajuda de um amigo grilo Tá na mão, viu? Obrigado, seu baigão Tamo junto, viu? Tamo junto, meu querido É nóis Falou Pô, isso aqui é chave, hein, mano Ó Isso aqui é da hora também De chorar no cassino Bom Vambora Ó, isso aqui pra um off-road? Ó Acho que é o Bruno que eu tô atrasado Oi A excursão vai sair Tô chegando, tô chegando E você vai ficar pra trás Eu tô chegando, tô chegando Apareceu um grilo aqui do nada Daí eu tive que falar com ele Então tá bom Tô chegando Em breve Poucos minutos Cheguei Cheguei Ai Aí é foda Meu Deus, Bruno Por favor, me encontra Por favor, Bruno Por favor, véi Ai, mano Não, na moral Na moral, véi Na moral, mano Fala que ele me encontrou, véi Ai, ele tá lá dentro Meu filho Meu filho Meu filho O que aconteceu? Me achou Me achou Me achou Me achou Me achou Será que eles vão conseguir me ressuscitar? Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Se desmaiar, pãe ainda Na zona sul Levanta a cabeça Eu tô levantando, tô levantando Cuidado, criança Toton, Toton Por que você desmaiou? Então, eu tava andando de quadriciclo E aí eu acho que eu entrei na rua errada Já falei pra tu andar mais de quadriciclo? É perigo Calma, calma Não guarda, não guarda Tranquei Eu vou desligar ele Calma Deixa eu guardar Calma, não quebra igual o The King of Não Doeu pra caramba, véi Não, não, não Dá licença Não quebra, não quebra, não quebra Não, não Já falei que você é novo pra essas coisas Não, não, não Eu já falei Por favor, por favor Por favor, não quebra Não quebra, não quebra Por favor Já falei que isso não é medo de criança Por favor Não, ai, 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 ai Não quebra, não quebra Por favor Não, não, não Em mim não Em mim não Não quebra, não quebra Tá bom, tá bom Quebrou o motor já Olha lá Já Quebrou Olha eu aqui, véi Vixi Caralho, finge de morto, finge de morto que chegou a ambulância Desmaia, desmaia, caralho Doutor Meu filho tá tendo um ataque de ansiedade Relaxa Afasta aí Afasta aí Eu não tô respirando Eu não tô respirando Eu não tô respirando O mano Meu coração tá batendo muito rápido Calma, eu tô feedsindo até o coração Eu tô sentindo com o coração Calma Calma Olá, mal Calma 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 Calma, eu tô alimentando aqui Calma 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 ele tá assim ele quase sofreu um acidente de vida ou morte e aí ele ficou desmatado o tempo e aí começou a andar de novo ele tava nesse carro aqui doutor, tu consegue me ajudar ele aqui, vou abanar ele não, não, você pega aqui na mão dele, aqui na mão esquerda e pega na direita, tá bom? tá, doutor, pega aí comigo e vai papi, doutor, papi você vai levar ele pro hospital? vou levar lá, não, tá bem já, tá bem já eu tô bem, tô bem tá bem, levanta aí, levanta aí, bruninho eu tô bem, vou levantar, pera mostra pro doutor, mostra pro tio que ele tá bem eu tô bem pai caiu, 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 mas eu tô bem eu tô bem, calma aí que eu vou deixar o seu pai ai calma aí, eu tô bem, eu tô bem seu pai é criança, eu vou deixar você decidir eu só tô tonto, mas eu acho que eu tô ali calma meu deus do céu, o negócio tá esquisito eu tô bem, eu tô bem deixa eu ver faz, faz, ó, levanta a mão aí levanta a mão, eu vou fazer quantos dedos tem aqui, hein tá quantos é assim ali? dois boa, levanta a mão aí você consegue fazer aqui agora, ó assim? assim acho que eu fui de novo dá uma pirueta agora, quero ver se é pra bala não, não, esse daí não, por favor não, não ai meu deus do céu, tá bem tá bem, tá bem, doutor obrigado, seu doutor relaxe, mano, fica tranquilo, viu vambora no carro ali que eu já peguei patrão você sabe o que aconteceu? o quê? roubaram o carro do Volkswagen aqui na frente o ladrão, por azar, bateu com ele com o carro dele roubado, no carro que ele tava aí a venda e o ladrão passou uma hora e meia preso dentro do porta-malas do carro lá no meio da reunião aí eu rolei o cara dentro do carro lá no porta-malas com o capuz na cabeça e no final ele entrou dentro marca o lugar aí, Andy aonde que vai ser o ponto de saída aonde que? vai ser o ponto de saída cara, essa andadinha foi muito boa perto lá daquele objeto que que vamos explorar no oceano você quer ir primeiro pro objeto ou quer passar naquele primeiro local que a gente pode passar naquele primeiro local porque tem dois locais tem o do avião e as paradas lá a primeira se prepara que vai ser uma emoção essa excursão hoje eu tô preparado então, Bruninho, se prepara primeiro vai leite na sua cara não consegue passar no Avalanche não então eu vou morrer sem comida você viu como ele não gosta de você, Blair? se eu falasse assim papi, por favor, para o novo lanche é que eu não sou a filha preferida quer ver? aprende, Blair aprende aqui mostrei, mostrei papi oi oi filho querido maravilhoso papi padre não vem com essa não papita eu estou com fome então pera, como é que eu chego pra você pra te dar um lanche está aqui do seu lado, jogue para mim ó parei todos a lenda chegou mano, não tranca o carro de vocês porque eu não consigo abrir o carro não tranca o carro não tranca o carro já tranquei ih, agora abre pra tu ver abre aí me ferrei, velho abre aí eu também me ferrei mais ainda vou comprar a compra aqui pra todo mundo vai comprar meu compra então ah, meu piro ih, tem alguém que enxavei cadê a Bré? pomba meu carro um, dois, sete, monstrinho dez, onze, doze, monstrinho dez, treze, quatorze, monstrinho foi até o poste é a praia? é na praia que não vai descer? é na praia a partida é na praia ô Bruninho, o que que você sabe de biologia? de biologia? é eu sei que é possível uma mulher engravidar do boto porque eu já ouvi falar me deixa aqui então, por favor o que? aqui não tem boto mas você não tava grávida? ela tá, ela tá grávida ela tá então tem como ser engravidado uma vez porque diz a lenda que o boto cor-de-rosa depois da meia-noite você negou água pra mulher grávida Bruninho vai nascer um trissol vai nascer um trissol no seu olho vai nascer uma criança com cara de água cristal mas ó, tem uma lenda que diz que o boto depois da meia-noite ele sai do mar e se transforma num homem muito do cheiroso e aí, ele conhece uma bela donzela e ele engravida dela e aí na noite seguinte é, e na noite seguinte ele vira boto de novo e vai embora e não assuma o filho o Bruno é um boto tô achando que o Bruninho é filho do um boto como é que é, eu vou tirar aqui o porta-mala aqui o submarino você guardou no porta-mala? peraí, peraí, isso caramba é que nem Pokémon na Pokébola olha lá, é portátil ele é moldado ticket molha né, eu não vou entrar não pera, pera, pera aí, não molhei vem, vem P2, vem P2 não tem cinto, não tem cinto? é, vem, vem pronto agora Bruninho se prepara primeiro vai o jet depois leite na sua cara e aí eu tenho que guardar a caixa peraí, pronto essa caixa tá com o cachorro dentro essa caixa mano vai, na Panameira ainda vambora vambora família, é excursão vambora 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 Como que para? Como que para? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô sem nada lá. Como que para? Liga pro teu pai, Bléo. Eu tô sem nada, Bléo. Ai, caramba! Você vai perder os malvê também. Calma. Calma. Como que para? Como que para? Como que para? Eu não sei parar, eu não sei parar, eu não sei. É só parar de acelerar, cara. Que susto, véi. Nossa, o segundo quase passou. Pra quem não queria se molhar e perder 90 mil, quase que ele fugiu. Eu já tô molhado, né? Eu me mijei. Isso é você aprender que o mar é traiçoeiro, meu filho. Dá, Citi? Foi. Você vai ter que descer. A Blé dirigindo é desastre. Eu não sei nem o caminho, pessoal. Tá bom, tá bom. Tá marcado, não tá marcado você, não? Ai, velho, mas eu morri, mano. Como é que afunda mesmo? É, agora afudeu, Bruni. Mas eu morri. Se prepara. Como é que afunda? Eu esqueci. Se prepara. Sabe rezar, Bruni? Botão F. Só prender a respiração que afunda. Sabe rezar, Bruni? Sei. Então começa. Vai dar ruim. Ave Maria cheia de graça. Nossa. Ah, subiu. Gente, eu não sei afundar. É igual pilotar helicóptero. De fato, bem parecido. Nossa, os peixes, mano. Aprenda sobre a vida marítima. Caramba. Olha a casa do Nemo, do filme. Ele mora aí? Ele mora, ele é o peixe palhaço. Por que palhaço? Ele faz os outros rir? Mas quem faz o peixe palhaço rir? Porque ele tem uma pintada igual o palhaço. Pintada? É, o palhaço é todo pintado, igual o peixe. Ah, entendi. Mas quem faz o peixe palhaço rir? Ah, eu já não sei, né, coitado? Coitado. Fica aí a reflexão. Coitado do peixe palhaço. Olha só. Olha agora uma coisa que a gente descobriu aqui explorando o oceano. Tá ali atrás. Se prepara. Tá ali atrás, já tô vendo. Ô, Bles, você tá vendo o que tá na sua frente, Bles? É uma pedra. Eu tenho uma certa dificuldade. Nossa. Ali, ó, pra esquerda. Eu vi alguma coisa. Eu vi alguma coisa mesmo. A esquerda, imbecil. Meu Deus, você é direita, Bles. Aqui também tem, ó. Olha pra cá também. Nossa. É um dinossauro? É um osso de dinossauro. Deus, é muito burro, cara. Isso aqui é um avião. É um avião, imbecil. É isso que eu falei. Um avião. Um osso de avião. É um osso de avião. Cara... É um osso de avião. Meu Deus. Sabia que se você entrar ali, você encontra um tesouro? Eu vou descer. Você encontra um turabão. Sai fora. Duvido que se você desce. Eu não. Não sei nadar. Se eu descer, eu consigo entrar de novo? Tenta aí. Se ela subir, sim. Não vai conseguir, não. Conseguiu. Conseguiu. Me bota pra dentro do bagulho ali. Me entra dentro do avião, que eu vou entrar. Mas será que lá dentro não é muito fechado, não? Não tem como tirar uma foto sua? E quê? Pode ser. Na hora que eu sair, você tira uma foto. Eu não consigo falar e dirigir ao mesmo tempo. Na hora que eu sair, você vai tirar uma foto. E antes de eu voltar. Mas é muito botão pra eu apertar. Não, para o bagulho. Fica parado. Estaciona em alto mar. Pera, pera. Tem que ser um lugar bonito aqui. Aqui embaixo. Tá. Não é foda. Não, no meio da blogueira é foda. No meio do passeio. Vai, vai, vai. Tem que ser rápido. 3, 2, 1. Ih, cara, tá andando rápido. Tá andando rápido. Para, dá aí. 3, 2, 1. Vai. Tira aí, quem vai tirar? Nós morremos. Cadê ele? Não, não deu tempo. Não, mas você foi muito rápido. De novo. Eu não sei nadar pra baixo. Vai. Não dá. Deu? Eu tirei, mas foi ruim. Vai outra. Levanta um pouco. Levanta um pouco. Deixa o bagulho subir. Aí, aí. Eu vou sair. Mano, a minha ficou Tumblr. Ai. Deu? Eu acho que eu tirei uma boa aqui, esse pá. Vai de novo. Querendo que o pai de vocês se afogue, né? Herança vem como. Nossa, eu tirei uma muito boa agora. Pronto, então. Clipa, família. Manda depois no Insta. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Tá, não. Vamos mandar depois. Vamos no outro ponto agora. Marca aí, Andy. Segundo ponto. Outro ponto é aqui, ó. Esses que não estão tão boas, você pode postar no Stories, ó. Que eu tirei. Caraca, influência mesmo essa lenda. Aí, ó. Ó que da hora essa daí. A primeira. Deixa eu ver. Você prefere por dentro ou por fora? O quê? Do mar. Do mar. Lá molhou. Puta que pariu. Eu tenho no porta-luvas aqui do Submarino, relaxa. Sorte, hein. É isso aí. Falando em Submarino, tem que aproveitar as ofertas. Tá, mas... Quê? É isso. Ficou da hora essa aqui, véi. Parece que tem um mergulhador assassino tirando foto da gente. É... Até perdi o que eu ia falar. É... Mas e aí? Esse cara aí. Tá. Desce, player. Desce. Mas não dá pedra, né? Você vai no aplicativo do seu celular lá, Steam. Aham. Aí, olha os peixes que da hora. Pô, aqui é bonito a gente tirar foto. Sim. Desce aí pra gente tirar uma sua, Blair. Desce e volta rapidinho. É pra você pegar o P1? Não, não. Pra gente tirar foto sua, vai lá. Atolei. Tava pronto pra maldade aqui. Sorte que ela não desceu. É, não sei lá. Peraí que eu vou ver aqui. Atolou, né? Eu falei pra não deixar ela dirigir. Olha lá. Vai ter que empurrar. Vai ter que chamar os bombeiros. Os bombeiros que atendem quem tá aí. Tá preparado? Ó, pega seu bloquinho de notas aí e já anota, hein? Tá chegando? Tá bom. Tá bom. Que que é isso aqui? Que que nós vai encontrar agora? Agora é dinossauro, né? Se prepara. Se prepara pra o achado da cidade alta. Para. Anota no seu caderninho que você vai ver agora. Mano, eu não tô vendo nada. Tá ficando tipo nublado tudo. Ué? Nossa. É fundo. Se prepara. É fundo. Gente. Tô vendo alguma coisa lá embaixo. Parece umas perninhas. O que é? É alga. Esse se chama alga. Ah, é alga. É alga. Oi, alga. Oi, alga. Toma no cu, desculpa. Será que sumiu? Não. Tem que dar a volta, tem que dar a volta. Peraí, peraí. Eu lembro que a gente ficava escutando aquele barulho lá. Não vai dar susto não, né? Depende. Não posso tomar susto. Tem que confiar. Tem um barulho... Tipo... Tum-tum... Parecendo o metal. Tipo da Netflix. Tá ali atrás. É pra trás. É pra trás. É pra trás. Tá vendo ele? Ele o quem? Não, para de graça, véi. Vai reta agora aí. Não, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Pra quê? Isso aqui eu tô fazendo pra você gabaritar a prova, viu, Bruninho. Pelo amor de Deus. Vocês não estão falando nem o que é? É o quê? O barco do Dom Pedro I? O que você tá indo ver? Faz isso, faz isso. Faz isso. Ai, caralho. Que susto, caramba. Pernilongo. Eita... É um tambacu aqui, ó. Ô, louco. É um... Meu Deus, é um pão sírio gigante. O pão sírio foi de... A frigideira de gigante. Caramba, foi o shopping. Você já tinha visto um alírio ali na sua frente, Bruninho? É um disco voador, isso? É um disco voador. Meu Deus, é uma... É uma nave de vagina. É um tabaco de metal. Meu Deus. Oi, peixinhos. Oi, peixe. Eu vou explorar. Para o submarino em cima que eu vou lá arriscar minha vida. Tá. Pelo bem da ciência. Mais em cima, mais em cima? Fica que tá bom. Aliás, não. Vai por debaixo, que eu acho que tem como entrar lá embaixo. Tem? Ó, padrão. Você quer saber onde que é? Quero. Depois, daqui a pouco. Tá. Deixa o suspense um pouco. Deixa o suspense um pouco. Aí, Blé, submerge. Desce. Dá pra ir por baixo? Vai pra frente agora. Olha as rodonas dele. Aro 18. Igual dos golfe aqui da rua. Papai, toma cuidado. Vai pra frente um pouco. Cuidado, hein. Pode ser piragoso. Será que eu aguento sem respirar? Pode ter uma piranha embaixo. Será que é hoje que a gente vai ficar com herança do papai? Vamos, vamos. Deixa ele aí. Vai saindo devagarinho. Tá. Vai dando ré. Vai dando ré. Ah! Eu não aguentei. Eu não aguentei. Deu tempo. Deixa eu ver agora. Vai atolar. Vai atolar, Blé. Dá ré. Dá ré. Dá ré. Dá ré. Nossa, velho. Vai matar todo mundo. Eu sou a Linha da natação. Eu sou a Linha da natação. Eu sou a Linha da natação. Vou limpar ali embaixo d'água, né? Como que é o barulho afogando aí? Oh! Nossa. Não, velho. Eu tenho certeza que o Bruninho fez tanta coisa aí, velho. Deixa que a gente desgrave a natação, Bruninha. Eu não fiz em nada. Tô rindo só. O galão de água. Pra onde é o próximo local? Acabou? Não. Não foi. Interessante é ver esses dois mesmo. Caramba, velho. Tem uma mulher que fica embaixo d'água, mas ela não conseguiu achar. Uma mulher embaixo d'água? Quer esperar lá? Geralmente, se ela for igual aquela outra lá na pedra, deve ser na madrugada que ela aparece. Como assim? Eu acho que aqui não tem essa não. Tem essa mulher embaixo d'água. Eu também tô achando que não. Uma mulher assassinada jogada de embaixo d'água. Credo! Chamo o Datena, não nós. Vamos subir. Sai fora, tá doido? É a Kipena sereia, não é? Eu acho que é ela. É. A Kipena sereia é ela mesmo? É ela. Vai para a esquerda. Vai para a esquerda. Vai para a esquerda. Eita, caralho! Ela ficou! Eita merda! Eu assumo! Eu assumo! Eu assumo! Bler! Cadê ela? Não! Dá a ré que ela tá... Eu não sei dela, eu vou pegar. Sobe, Blair. Tá. Que botão que aperta agora? Frente. Ai, gente, eu perdi tudo. Tá. Ai, o que é perder tudo pra quem nunca teve nada? Relaxa. Perdeu tudo que tinha morando de aluguel. E agora? Errei o botão! Errei o botão! Como que nós entramos embaixo d'água? Nossa, velho. Não, não. É... Vai reto aí mesmo. Vamos rapidamente ter o pé, filho. Tá. Eu achei o narrador. É só segurar esse aqui, né? Bota o narrador aí. Vai ser quando eu for vender a Blair no leilão? Ah! Vamos botar essa. Maravilhoso, olha! Aprendi. Gente, vocês tem noção que uma criança tá dirigindo isso aqui? Eu vi no YouTube. Tá bom, esse aqui é nem brinquedo, é só acelera e freia. Eu vi no YouTube um vídeo do Iberê, ele fez um desses. O Iberê tem, né? Manual do Mundo. Ele fez, é sério. É, eu sei, eu sei. Só que era de madeira de reflorestamento. Ah, não. É foda. Deixa eu ver, chama mini-tanque? É, mini-tanque. É da hora esse aí. Esse aí é da hora. Não, mano. Esse é da hora. Ai, eu quero, eu quero, eu quero! Eu quero, ai! Meu Deus! Ai, ai! Eu quero, eu quero! Calma, calma! Da hora esse aí, velho. Nossa, acertou, mano. Que da hora, velho. Vem, vamos! Que da hora. Meu Deus. Cabe um. Só cabe um. Sai fora! Deixa eu ver. Eu acho que ele deve ter missile também, esse par. Olha essa metralhadora. Você já usou o drone? O drone é da hora. Nossa! O drone eu já bati de drone. Ah, o drone é da hora. Eu não vou nem falar a minha experiência, então. Nossa! Manda ele pegar para você, velho. Qual? Espera aí. Patrão, pega o veto. 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 É o novo carro do meu. Novo carro do meu? Qual que é? Nooooooooooooh. Ah, esse aí já deu um rolê. Não, tá aqui na carte não. Já deu um rolê nesse aí. Esse aí é da hora. Esse aí é legal. Esse aí é legal. Tem o veto 2 também. O veto 2 é qual? É qual é igual a esse, né? Esse aqui é mais equipado um pouco. Hummm. Ai! Olha como é bom o carro. Matou o piloto. Pega aquele carrinho para mim, pequenininho. Rolimar? Não, pequenininho. RC Bandit. Para andar nele? Porque meu quadriciclo você quebrou inteiro. Qual carro? RC Bandit. Ué, não tem hoje. Ué? É o de carrinho de controle remoto, sabe? Você nunca viu ele? É o RC Bandito. Bandito. Ah, mas você não pode dar rolê na cidade com esse carro aqui. Por quê? Não é de mano esse carro. Claro que é. Eu estou no controle aqui da praia. Vendo pela câmera. Olha, tem um 2 em 2. Não sei se ele tem alguma habilidade especial. Caralho! Mad Max! Ele atira? Vamos ver. Nossa, que foda, velho. Não sei se ele faz alguma coisa, mas ele é bem louco esse carro. Nossa, ele é mó style, mano. Ele deve voar. Como que pula esse aqui mesmo? Que buzina é essa, velho? Que buzina é essa, velho? Que buzina é essa? Ele não pulava esse carro aqui, mano? Poxa, o que que ele faz? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Vamos se mexer, Didi. E ir lá na praça com esse carro. Que é engraçadão, hein? Ele tem só o detector de porna. Vai apitar, Blair. Sai daí. Sai daí, Blair. Vai apitar, velho. Vai quebrar. O que é isso? Caraca, velho. Os pneus dele vão tipo as laminas também na roda. Mano do céu, velho. Sabe aquele aspirador de pó que vai passando e vai andando sozinho? Parece que, ó, no pneu dele ali, ó. Mano, parece um carro do The Walking Dead, isso sim. Olha esse capozão aberto. Nossa senhora, velho. Acho que na roda deve ser um... Nossa senhora. Mano, que foda. Que foda, velho. Nossa, achei um veículo ideal pra vocês verem. Qual? Um mini caminhão. Mini caminhão? Existe isso? Docto... Cadê? Tem um negócio de aeroporto, mas parece um mini caminhãozinho. Não é empilhadeira? Não, tem empilhadeira também, mas não é empilhadeira não. Nossa, ficou muito louco, velho. Ele é bonito, além de tudo. Ele é muito foda. Olha esse carro, velho. Olha esse carro, velho. Mexe nas rodas. Eita, caralho. Eita, caralho. Mano. Eu acho que você consegue botar uns skins saindo da roda também, patrão dele. Deixa eu ver. Nossa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus. Mano. Quebrou o caminhão, velho. Quebrou o caminhão. Não, 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 não. Já era. Nossa, a nossa filha ficou na canela aqui. Ainda bem. Eu vou sentar sendo devagarinho. Quando chegar perto sim, patrão, você chega aí. Senta na frente que eu vou aí devagarinho. Vai, devagarinho. Ai, ai. Deixa eu ver a roda, deixa eu ver a roda. Andy, olha a minha cara. Andy, Andy, olha aqui, olha aqui. Meu Deus. Olha pra mim, olha pra mim. Ele tá parecendo um zumbi. Mano, devagarinho, né? Devagarinho, cara. Será que eu consigo matar também? Esse aí modifica também. Esse aí, é. Esse aí. Ele explode, explode. Explode aí. Mano, muito louco isso aqui, velho. Meu Deus. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Meu Deus. Meu Deus. Que Deus. Meu Deus. vou abastecer vou abastecer o cookie desce mesmo? espaço busquem conhecimento busquem conhecimento mano que isso salve pessoal como vocês estão? de boa? estou tentando entender aqui isso aqui eu achei em baixo do mar é sério em baixo do mar a gente achou um negócio muito é segredo não posso falar nossa senhora eu acho que essa criança está disfarçada caralho infinito cadê sua mãe? cadê sua mãe? seus pais, sua família? eu sou adulto não sou criança eu estou abastecendo está abastecendo está quase olha esse menino não dá para parar tem que abastecer briga com ele ele está com o pé de pato ele está com o pé de pato nós estávamos no bar caralho mas vai muita gasolina e ai pai do Paulinho é do pé e ai é o do 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 Paulinho ou o Bruno? Paulinho é não 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 Paulo não cabe dois isso ai não eu vou correndo eu vou correndo não o Paulinho é o dono do cascina Você estragou a moto. Estragou? Você que não sabe dirigir. Eu sou o Bruno Dupê, deixa eu dar uma volta nessa moto aí. É porque a gente tá abastecendo ainda. Ela enguiçou. Tá abastecendo ainda. Tenta ligar ela. Pera. Tá abastecendo ainda? Você que não é elétrico, não? Deixa eu ver aqui. Acho que eu sei o que aconteceu. Sai aí. Não! Nossa! Calma, calma. Calma, calma. Eu parei. Pega aí. Tava engasgada, pô. Tava engasgada. Agora? Pô, ele parece uma bruxa. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tava engasgada, pô. O que é isso?